Bem, nós vamos agora então convidar os nossos convidados especiais que estiveram aqui palestrando, a sayaereza, a Fábio, por favor. Convido também a Raquel, pois de beleza. E a nossa convidada especial também, a Tamara, que vai estar conosco agora moderando o bailião, por favor, da Tamara. A Tamara, ela faz parte da Belgas. Tamara, a palavra é sua então para o nosso debate, ok? Eu queria agradecer aqui as palestras, acho que foram excelentes. A presença feminina aqui na mesa, que também é sempre bom ver mais mulheres falando de energia, falando desse setor. Rapidamente, o que eu queria trazer, eu estou como gerente executiva na Biogás, a Associação Brasileira do Biogás. Também, o setor foi bastante fomentado com a política de geração distribuída. Ainda é uma geração bastante pequena, vou falar às 17 horas, fica o convite para quem vai participar do restante do evento. Acho muito importante a gente olhar que a GD, na verdade, veio para ficar. Eu acho que não tem como não avançar. O consumidor quer ter autonomia, quer conseguir produzir a sua própria energia. Tem todos os benefícios aqui que nós já conhecemos, da geração totalmente descentralizada. De permitir também que essa geração chegue a diversos tipos de empreendimentos, indústrias, em casa, telhadinho, tudo isso. Produtores rurais, no caso do biogás. E ter essa autonomia, isso é muito importante para o consumidor, mas para o sistema elétrico também tem diversos benefícios. Tanto é que a lei foi aprovada, então, é uma felicidade muito grande ter a aprovação dessa lei, que demorou bastante, mas chegou. Mas vou deixar, então, para as perguntas também, para não me estender, porque queria também parabenizar a todos pelas palestras, porque foram muito boas. Oi, bom dia. Meu nome é Márcio, sou da Três de Soluções. Na verdade, é mais para você essa pergunta, amiga. Qual é o seu risco, com relação aos pareceres de acesso, mas não no sentido de comercialização de pareceres de acesso. Mas qual é o seu risco, por exemplo, a empresa AXS tem uma promessa de investimento de quase 700 milhões de reais em instalação de usinas, 45 usinas, sendo que dessas 45, 32 serão em Minas. Tem infraestrutura para toda essa instalação de potência em Minas Gerais? Ou qual é o seu risco de, principalmente por causa da aprovação da lei agora, uma corrida muito grande nessa questão de instalações e tudo mais, de usinas acima de 1 mega até 5 mega? Qual é o seu risco de não ter infraestrutura para toda essa potência de desejo de ser instalada? Eu não sei o seu nome. Márcio. Márcio. Pois é, eu tentei obter a informação do potencial de liberação de carga que a gente teria com a ceda de pareceres de acesso em corpo, de atuja, ainda não foram assinadas. Então, eu não tenho esse número, infelizmente. Adoraria trazer, mas acho que não é uma informação fácil sobre isso. Eu acredito que a gente não vai ter um problema de acesso. É claro, Minas Gerais é um estado crítico para a conexão. A gente é um exemplo vivo disso. Tem 5 milhões instalados desde 2019 aguardando conexão e não conseguem conectar a vina. Mas, para a gente, obviamente, financeiramente, representa muito pouco. Mas, isso traz a insegurança jurídica que o investidor precisa. Então, a gente precisa envolver governo, Investe Minas, o antigo MDG, o antigo Linde, perdão. Mas, eu acredito que, com a eliminação de alguns pareceres de acesso que estão fazendo reserva de carga, a gente vai ter uma potência interessante a ser liberada. Hoje, a gente tem potência disponível em situações importantes. Por exemplo, em Sete Lagoas, a gente tem ainda potência disponível em algumas situações. É uma área que tem uma radiação importante. O sul de Minas, quer dizer, não é a melhor área, mas está muito à frente de várias desses áreas do Brasil. Então, ainda tem espaço para esse tipo de potência que você mencionou no estado de Minas Gerais. Mas, eu acredito que a gente vai dar uma limpada agora no nosso mapa de disponibilidade. E, aí, sim, vai acontecer essa corrida. Eu acredito que esse prazo que a gente tem aí de dois meses para a assinatura da saúde, antes de janeiro do ano que vem, ele vai, acredito eu, vai preencher quase a totalidade da disponibilidade de carga de Minas Gerais. Agora, estão sendo feitos investimentos em transmissão e distribuição, mas são investimentos que, provavelmente, a gente vai ter resultado disso para frente de 25, né? Antes de 2005. Talvez, o deputado Gil Pereira, eu não sei se ele falou isso ontem, que eu, infelizmente, não estive presente. Mas, ele tem evitado muito, conversado muito com esse NIG, né? Porque são investimentos já assinados, para tentar acelerar, principalmente no norte de Minas, a liberação aí, a construção de substações, a liberação de carga no norte de Minas. Obviamente, fomentar a economia no norte é importante. Mas, ele não acredita, e são palavras do chefe de gabinete dele, que isso venha antes de 23. Ó, que isso venha antes de 25, né? Que ele consiga trazer isso para 2023. Mas, eu acho que, até o final do ano, a gente ocupa essa boa parte dessa carga de ser liberada e consparecer. Espero. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou Celso Clos, da Universidade Livre do Meio Ambiente, em Curitiba. Eu percebi em várias falas, como sendo um gargalo do setor, a questão da capacitação de uma dióloga, né? Eu sou muito pedicista, como você bem falou. Nós, em Curitiba, temos um trabalho muito próximo com o Paraná Metrologia, né? Que é uma entidade que trabalha com metrologia legal, onde nós estamos ajudando, apoiando a fazer um modelo de certificação de metrologista. Exatamente para evitar que os aventureiros venham e fazerem coisas que não levam. Não seria o caso de se pensar um modelo de certificação para quem estiver trabalhando no setor? Razoavelmente, fazendo uma comparação com o que acontece hoje com soldadores, né? O soldador tem que ser certificado, né? Assim como o auditor, avaliador da solda também tem que ser certificado. Então, seria esse o modelo para a gente levantar o nível? Porque o que corre de vídeos, né? Em vários grupos que a gente participa, no Paraná, a gente tem um de amigos da geração distribuída, onde volta e meia vem coisa estúpida. Eu que não sou do setor, exatamente, mas instalações com erros estúpidos de instalação e incêndio e correndo, nem colocando em risco, não somente a propriedade das pessoas, como também o ser humano, né? A vida que é uma das propriedades mais importantes que nós temos. Então, seria o caso de se pensar num modelo envolvendo, eventualmente, a BRT, o método, alguma coisa nesse processo? Seu Celso, obrigado pela provocação. Eu acho que esse tema a gente tem discutido nos fóruns, né? Desde o primeiro fórum do GGB, né? A questão da certificação, o Capé, vice-presidente da GGB, é algo que tenta, assim, de forma, assim, muito desbravadora desenvolver isso dentro do nosso setor. Mas a certificação não é algo que depende só de quem vai promover ela, né? A BGD está muito focada nisso, com o Crispim agora, então, a gente está trabalhando em cima disso. Mas isso depende também da aderência do setor, né? Os empresários, as empresas, os investidores, precisam criar metodologias de exigência dessas certificações. Então, se o mercado não exigir isso, então, você não vai ter como as empresas se adequarem a essa certificação, né? Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente passa um transtorno com relação. E a gente já junta que a mão de obra não ia ter, é complicado. É lá, o Carioca, né? Infelizmente, para trabalhar, ia aquele marzão, né? Mas, e aí, a capacitação é algo, a certificação é algo que a gente está batendo, assim, constantemente lá no nosso grupo de trabalho. A gente, como eu falei, a gente tem trabalhado muito com o Senai, mas precisa ter aderência do mercado. Os investidores precisam exigir, a gente fala, as seguradoras que vão assegurar a planta. Então, tem que ser um movimento de cima para baixo. Se não tiver esse movimento de cima para baixo, não adianta, porque você está falando de preço ainda. O pessoal está perguntando como é que você vai contratar um profissional certificado, que vai custar muito mais caro, né? Se você está indo na guerra da lua da pressão, isso tem, eu acredito, eu já falei isso. Isso é algo que tem que ser indo de cima para baixo. Exigência de seguradora, exige de banco para ter financiamento e assim. Aí, quando vir lá de cima, aí você resolve o problema. Alô, para você. Meu nome é José Caim, eu sou o diretor operacional da empresa de integração solar. Nós estamos estando plantas pelo Brasil inteiro e chegou um pacote de Minas. Então, a minha pergunta é, onde está o risco da energia em Minas? A gente sabe que Minas é o paraíso, todo mundo foi o paraíso. E agora, sim, eu não sei se está onde não tem conexão, eu não sei se está na concorrência, que está fazendo uma degradação do mercado. Ou seja, na sua experiência, onde está o maior risco da instalação de usina em Minas? Se a gente fala especificamente da geração compartilhada, né? Nesse modelo de fazendo solar, a gente fala em conexão. Esse é o nosso maior risco hoje. Não estou falando como elétron, não. Estou falando até aqui como diretor regional da EGT. A gente tem um diretor regional que é o físico de Minas Gerais para o Norte de Minas, que é o Walter Abreu. Ele é um militante também da causa comunicação entre distribuidora e integradoras. Falei com ele no cafezinho hoje, casualmente. E ele sempre está batendo aí nessa teca. A gente precisa conversar, dialogar com a CEMIC, porque é o nosso principal gargalo hoje. Então, até o cumprimento de prazos definidos em CUJ, em obra. Quando a gente assina uma CUJ e tem um prazo definido, a gente precisa que esse prazo seja cumprido. Isso traz segurança para o investidor. Pior do que o custo de acesso é a gente ter segurança quanto a prazo. Porque sai muito mais caro um atraso na entrega da geração do que a obra parte que você paga. Então, hoje, em Minas Gerais, quando a gente fala em geração remota, eu até entendo que também no Instituto Santo existe desafio da conexão. É a conexão no que é o nosso principal gargalo. Olha, eu desconheço o percentual de 670% de desconto. Acho que isso não é sustentável. Hoje, a gente tem conseguido trabalhar descontos de 20% a 15% para a pessoa jurídica. Eu estou falando do modelo da NERCRED, assinatura de NERGELIPA. É que é o mesmo percentual que a Órigo, que a CEMIC sim trabalha. Não está diferente do mercado. Às vezes, você consegue trabalhar, dependendo da condição, até 25% de desconto. Tem público para isso. E pessoa física, a gente trabalha de 10% a 15%. E, hoje, ainda, a gente tem um mercado gigantesco para trabalhar. Então, existe uma concorrência importante, mas tem mercado. A população que é atendida por geração... A gente vai no mapa de disponibilidade e olha o número de unidades atendidas. O mapa de disponibilidade, não. No Power BI da ANEL, o número de unidades atendidas por geração distribuída... É isso, no perante o número de consumidores, de baixa tensão em Minas Gerais. Então, isso não seria um problema. Às vezes, o problema é muito mais chegar ao conhecimento e à oportunidade até o nosso potencial financeiro. Mas, de deságios altos... Eu conheço alguns projetos antigos da IDAC, renovados, que fechou alguns contratos com a Drogaria Araújo, de 40%, um pouco mais do que isso. Mas, mais do que isso, eu juro que eu não tenho conhecimento. Até me surpreende ouvir esses números. Raquel, você que é a representante mais próxima do meio público, por atuar em uma secretaria no Espírito Santo, alguns palestrantes já comentaram com relação à energia solar para a iluminação pública. Só que a grande questão é que a iluminação pública é subsidiada. Então, quando eu faço um cálculo de retorno do investimento versus o custo... Porque são dois aspectos. O custo da energia para a ANEL é altíssimo para a iluminação pública. E, para quem mexe com chamadas públicas das funcionárias, com investimento do projeto de eficiência energética, a gente vê que, realmente, o custo é muito alto da energia fornecida para a iluminação pública. Mas, quando você olha a conta da energia que o município paga, ela é metade desse custo. Existe algum movimento na ANEL, no Congresso, alguma coisa nesse sentido, para acabar com esse subsídio ou não? Porque, enquanto a energia de iluminação pública, que é um dos maiores consumidores de energia no país, se não me representava uns 17%, continuar sendo subsidiada, os números continuarão parecendo muito baixos ali. com uma, duas unidades solares. Apesar de ter um senador agora que mandou um projeto de lei, se não me engano, para que pudesse colocar a energia solar para a iluminação pública. Mas a minha questão ainda está com relação ao custo. Tem essa expectativa de que acabe esse subsídio ou essa informação não existe? Bom dia. Como é que é seu nome, perdão? Marcio. Marcio, prazer. Obrigada. Eu, hoje, sou do Executivo Estadual e aí você foi num ponto muito importante que, quando a gente fala de iluminação pública, a gente tem esse serviço público prestado pelos municípios. Quando a gente fala sobre municípios, a gente tem uma dificuldade, primeiro, técnica. Primeiro, de se organizar os municípios, e sim, para levar uma demanda para um projeto de lei ou algo nesse sentido, para o Congresso. Eu vou te dizer a verdade. Eu não conheço, hoje, um projeto de lei que trate da redução desses subsídios. Até porque, passando ali pela ótica também tributária de custo, você tem uma contribuição que vem ali da taxa de iluminação pública que é muito importante para o município. Então, você mexer no subsídio, que também integra o orçamento público dos municípios, e, ao mesmo tempo, eventualmente, vamos supor, por hipótese, fazer uma parceria público-privada para uma funcionária específica, só fazer esse tipo de trabalho, me parece, não ser impossível, mas, talvez, num espaço de tempo curto, meio que improvável, dado, hoje, todo o problema orçamentário dos municípios que a gente vive. Então, assim, não sei se seria algo muito factível a curto prazo, mas, por exemplo, me faz muito sentido você fazer parceria público-privada nesse tipo de segmento, que você consegue terceirizar muito bem isso, tirar esse subsídio, mas aí como ficariam essas receitas? Enfim, é um debate interessante. Então, primeiro, eu preciso qualificar os municípios para esses debates. E aí a gente consegue avançar. Acho que a gente está nessa fase ainda bem em preliminar. Isso eu te atendi. Bom, gente, então, acho que encerramos o painel. Bom almoço aí a todos. Só agradecer em nome da orientação, muito obrigado, para vocês bastante. Pablo, obrigado. Amílio e a Raquel.